Opa! E aí, pessoal! Beleza? Guardar ele aqui pra mais um vídeo de Grande Cross. Eu esqueci... Não que eu esqueci, mas eu perdi um pouco o horário. Só agora que eu vi esse negócio aqui do... Anúncio da collab do ReZero. Então, vou fazer aqui um vídeo rápido, só resumindo o... A notícia em si, mostrando o trailer também. Vamos ver aqui o trailer, primeiramente, antes de tudo, né? Aqui o Milhudas correndo. Corrida Naruto. Eles batendo nos... Pessoal lá do Oculto da Bruxa. Inclusive, é muito maneiro esses trailers que eles fazem, né? De divulgação. Panapanapam. Aqui é o Ultimate da Han. A Emilia, a Ultimate estúpida dela. Adoro Emilia, velho. Ó, a Beatriz, o flop da collab. Personagem que você vai chorar se pegar. A menos que tu queira por coleção. Por coleção. Tá. Legal que eles não mostraram... Tá. Eles não mostraram muito bem os outros personagens. Podia mostrar um pouquinho melhor. Enfim. Enfim, tá aqui então, né? O trailer do anúncio da collab. É uma collab muito bacana, tá? Se você, por acaso, gosta e ama de jogar com Merlin Loli, essa collab aqui é um prato cheio pra você, tá? Porque a gente vai ter quatro personagens da raça desconhecida, que são as quatro personagens ali. E a Emilia, a Han e a Ren são extremamente boas, tá? Principalmente pro time de Merlin Loli. Então, assim, é uma collab bem interessante no geral, tá? Principalmente porque são três personagens bons. Diferente da collab do ST, que só são dois. Que é o Jim e a Eleven mesmo. O Mike e o Will são bem descartáveis, assim. Então, tá aqui, mano. Collab próxima semana vai estar chegando. Se eu não tô enganado, eles anunciaram que aquele bug do banner ia estar sendo incluído no global. Deixa eu ver aqui o Dev Notes rapidão. Se não me engano, sim, cara. É por causa que não teve na collab do ST. Então, deixa eu ver aqui rapidão. Mas com certeza que sim, tá? Que, tipo, no JP teve um... Pelo que eu entendi, tinha uns glitches fazendo um bug no banner. Que eles conseguiam selecionar ali o garantido mais de uma vez os personagens. Algo assim. Daí a Netmarble recompensou os diamantes. Alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual que é a correção. O bug que deu lá no JP. E eles trouxeram isso aqui pro global. Deixa eu ver aqui. Ok, trajes pro global. Deixa eu ver aqui rapidão. Aqui, achei. Pra segunda atualização da segunda colaboração, que eles querem dizer a collab do ReZero. Eles planejam um evento muito especial que dá de volta 100 diamantes pra cada 600 pontos de fidelidade adquiridos. Ou seja, você gastou 600 diamantes, você vai ganhar mais 100 diamantes de volta. Então, se você fizer duas rotações, 1.200 diamantes, você vai ganhar 200 diamantes, entendeu? Então, a cada 600 diamantes que você gasta, você recebe 100 de volta. O que é muito interessante porque, em teoria, o banner vai custar mais barato. Então, é só 500 diamantes mesmo pra você fechar ele. Fechar uma rotação. E eles vão dar 10 tickets de... Deixa eu ver se eu acho aqui nos meus vídeos passados, aliás. Pra quem não sabe, a Han vai ser o personagem de graça, tá? Dessa colab aqui, a Han que vai ser o personagem de graça. E o check-in... O check-in da colab provavelmente vai ser igual. Vai dar um multi aqui no banner da colab do ReZero. Vai dar 6 super awakening coins. Então, é isso aqui, o check-in da colab do ReZero, pra quem tá interessado. O painel também. O painel é super flop, tá? Bem flop mesmo. Tem um evento de bingo que é legalzinho. Um evento história. E a batalha contra o Beragilce. É. É. E aqui é o painelzinho, né? Bem flopadinho, cara. Comparado com o do ST, pelo menos... Pelo menos era 100 bigornas, tá ligado? Acho que não tem muito mais nada o que comentar aqui. Eles vão dar skins também, né? É uma colab... Sei lá. Falta um pouquinho de conteúdo nessa colab, na minha opinião. Na colab do ReZero em si. E acho que não tem muito mais o que comentar. O banner é péssimo, tá? Realmente é péssimo. A única coisa que salva aqui são as personagens. As três aqui. E o resto é tudo péssimo. Scannone, no máximo, também dá uma mini, mini, mini salvada. E, sei lá. Vamos rezar que eles mudem o banner. Mas eu acho muito, muito, muito difícil. Mas seria muito massa se eles, tipo, sei lá, modificassem o banner e deixassem mais atrativo. De qualquer forma, é isso. Digam aí nos comentários se vocês vão summonar no banner ou não. Eu vou summonar, obviamente, porque esses personagens de colab nunca vão voltar. Então, eu vou querer ter eles na minha conta. Principalmente porque eles favorecem o time de Lolly Merlin. E isso pode ajudar bastante no futuro. E porque eu gosto dos personagens também, no geral. Enfim, é isso. Se puder deixar o like e se inscrever no canal, eu agradeço muito. Valeus. E até a próxima.